E aí galera do Tribuno Esporte, eu acabo de voltar de Stratfor lá na região central de Londres onde eu encontrei e bati um papo com o Esquiva e Yamaguchi Falcão do Pox e eles aproveitaram para deixar um recado para a família Pai, te amo, isso aqui é o sinal da vitória, desde todo o Moreno Estou aqui dando o meu máximo, subindo com o coração em cima do reino e lembrando sempre de vocês e o que eu sabia é que eu nunca vou esquecer de vocês, tudo que aconteceu aqui eu acho que vocês estão lendo no meu coração e quem manda para vocês, meu pai, minha família, beijão, te amo muito Amanhã então tem a reportagem completa com o Esquiva e Yamaguchi a gente botou os dois para conversar um com o outro, um entrevistar o outro ficou bem legal, ficou bem divertido amanhã você confere a reportagem completa no TE tchau para vocês e até a próxima Tchau